Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Quando o céu foste escolhido, Deus te deu igual missão. Eis-te aos doze reunidos, tendo marcos por irmão. Que as palavras esparzidas, dando seus frutos de luz, sejam todas recolhidas nos celeiros de Jesus. Com os apóstolos sentados, julgarás todo mortal. Cubra então nosso pecado, teu clarão celestial. A trindade celebremos e peçamos que nos céus com os apóstolos cantemos o louvor do único Deus. Em toda a terra se espalha o seu anúncio e sua voz pelos confins do universo. Amém. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite, a noite publica esta notícia Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Armou no alto uma tenda para o sol Ele vai traçando o seu rastro luminoso Como um esposo no quarto nupcial Como um herói exultante em seu caminho De um extremo do céu põe-se a correr E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao outro extremo E nada pode fugir ao seu calor Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Em toda a terra Se espalha o seu anúncio E sua voz Pelos confins do universo Amém Proclamaram As obras de Deus E entenderão Seus grandes prodígios Ó Deus Ouvi a minha voz O meu lamento Salvai-me a vida do inimigo Aterrador Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros E do tumulto dos obreiros da maldade Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir os inocentes às ocultas E atingidos de repente sem temor Uns aos outros Uns aos outros se encorajam para o mal E combinarão E combinarão as ocultas traiçoeiros Onde pôr as armadilhas Comentando-se Comentando entre si Suas flechas Suas flechas E cairão todos feridos De repente Sua língua os levará A perdição E quem os vir Meneará Sua cabeça Com temor Proclamará Proclamará A ação De Deus E tirará Uma lição De sua Obra O homem justo Há de alegrar-se No Senhor E junto dele Encontrará O seu refúgio E os direto Do coração Triunfala Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Proclamará As obras De Deus E entenderão Seus grandes Prodígios Anunciarão A justiça Do Senhor Todos os povos Podem ver A sua glória Deus é rei Exulte a terra De alegria E as ilhas Numerosas Rejuvilem Treva e nuvem O rodeiam No seu Trono Que se apoia Na justiça E no direito Vai um fogo Caminhando A sua Frente E devora Ao redor Seus inimigos Seus relâmpagos Clareiam Toda a terra Toda a terra Ao contemplá-los Estremece As montanhas Se derretem Como cera Ante a face Do Senhor De toda a terra E assim Proclama ao céu Sua justiça Todos os povos Podem ver A sua glória Os que adoram As estátuas Se envergonhem E os que põem A sua glória Nos seus ídolos Aos pés De Deus Vem-se prostrar Todos os Deuses Sião Escuta Transbordante De alegria E exultem As cidades De Judá Porque são justos Ó Senhor Vossos juízos Porque vós sois O Altíssimo Senhor Muito acima do universo O que criaste E de muitos Superais Todos os Teuses O Senhor Ama os que detestam A maldade Ele protege Ele protege Seus fiéis E suas vidas E da mão E da mão dos pecadores Os liberta Uma luz Já se levanta Para os justos E alegria Para os retos Corações Homens Homens justos Alegraivos No Senhor Celebrai E bendizei Seu santo Nome Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Anunciaram A justiça Do Senhor Todos os Povos Podem ver A sua glória Dos atos Dos apóstolos Naqueles dias Barnabé tomou Saulo consigo Levou-o Aos apóstolos E contou-lhes Como Saulo Tinha visto O Senhor No caminho Como o Senhor Lhe havia falado E como Saulo Havia pregado Em nome De Jesus Publicamente Na cidade De Damasco Daí em diante Saulo permaneceu Com eles Em Jerusalém E pregava Com firmeza O nome Do Senhor Falava também E discutia Com os judeus De língua grega Mas eles Procuravam Matá-lo Quando Quando ficaram Sabendo disso Os irmãos Levaram Saulo Para Cesareia E dali O mandaram Para Tarso A igreja Porém Vivia em paz Em toda a Judéia Galiléia E Samaria Ela Consolidava-se E progredia No temor Do Senhor E crescia Em número Com a ajuda Do Espírito Santo Aqueles que se haviam Espalhado Por causa Da perseguição Que se seguiu A morte De Estevão Chegaram A Fenícia A ilha De Chipre E a cidade De Antioquia Embora não Pregassem A palavra A ninguém Que não fosse Judeu Contudo Alguns deles Habitantes De Chipre E da cidade De Sirene Chegaram A Antioquia E começaram A pregar Também Aos gregos Anunciando-lhes A Boa Nova Do Senhor Jesus E a mão Do Senhor Estava com eles Muitas pessoas Acreditaram No Evangelho E se converteram Ao Senhor A notícia Chegou aos ouvidos Da igreja Que estava Em Jerusalém Então enviaram Barnabé Até Antioquia Quando Barnabé Chegou E viu a graça Que Deus Havia concedido Ficou muito alegre E exortou A todos Para que Permanecessem Fieis Ao Senhor Com firmeza De coração É que Ele era Um homem Bom Cheio Do Espírito Santo E de fé E uma Grande multidão Aderiu Ao Senhor Então Barnabé Partiu Para Tarso A procura De Saulo Tendo Encontrado Saulo Levou-o A Antioquia Passaram Um ano Inteiro Trabalhando Juntos Naquela Igreja E instruíram Uma numerosa Multidão Em Antioquia Os discípulos Foram Pela primeira vez Chamados Com o nome De cristãos A Palavra do Senhor Crescia E se espalhava E creram Todos Quantos Estavam Destinados A entrar Na vida Eterna Os discípulos Também Eram Cheios De alegria E do Espírito Do Senhor E creram Todos Quantos Estavam Destinados A entrar Na vida Eterna Das Homilias Sobre os Evangelhos De São Gregório Magno Papa Nosso Senhor e Salvador Caríssimos Irmãos Ora por Palavras Ora por Fatos Nos Adverte Com Efeito Até mesmo Suas ações São Preceitos Porque ao Fazer Alguma Coisa Em Silêncio Dá-nos A conhecer Aquilo Que Devemos Realizar Eis Que Envia Dois A dois Seus Discípulos A pregar Já que São Dois Os Preceitos Da Caridade O Amor De Deus E Do Próximo O Senhor Envia Pregar Os Discípulos Dois A dois Indicando Nos Com Isso Sem Palavras De De Não Tem Caridade Para Com O Próximo De modo Algum Deverá Receber O Ofício Da Pregação Muito Bem Se Diz Que Os Enviou Diante De Sua Face A Toda Cidade Local Aonde Ele Iria O Senhor Vai Atrás De Seus Pregadores Porque A Pregação Vai A Frente E Depois Chega O Senhor A Morada De Nosso Espírito Quando As Palavras De Exortação O Precedem E Por Elas O Espírito Acolhe A Verdade Por Este Motivo Isaías Fala A Esses Pregadores Preparai O Caminho Do Senhor Aplanai As Veredas De Nosso Deus E O Salmista Abri Caminho Para Aquele Que Sobe Do O O Sobe Do O O O O Senhor Porque Onde Morreu Na Paixão Ali Mesmo Ao Ressurgir Manifestou Sua Maior Glória Sobe Do Ocaso Porque A Morte Que Aceitou Ressurgindo Calcou A A Os Pés Portanto Abrimos Caminho Ao Que Sobe Do Ocaso Quando Nós Vos Pregamos Sua Glória Para Que Vindo Ele Próprio Depois Vos Ilumine Com A Presença De Seu Amor Ouçamos O Que Ele Diz Quando Envia Pregadores A Messe Poucos Os Operários Rogai Pois Ao Senhor Da Messe Que Envia Operários A Seu Campo Para Grande Messe Poucos Operários Coisa Que Não Sem Imensa Tristeza Podemos Repetir Pois Embora Haja Quem Escute As Palavras Boas Falta Quem As Diga Eis Que O Mundo Está Cheio De Sacerdotes Todavia Raramente Se Vê Um Operário Da Mestre De Deus Porque Aceitamos Sim O Ofício Sacerdotal Mas Não Cumprimos O Dever Do Ofício Mas Pensai Irmãos Caríssimos Pensai No Que Foi Dito Rogai Ao Senhor Da Mestre Que Envia Operários A Seu Campo Pedi Vós Por Nós Para Que Possamos Fazer Coisas Dignas De Vós Que A Língua Não Se Entorpeça Por Não Querer Exortar Tendo Recebido O Encargo De Pregar Não Vá Nosso Silêncio Condenar Nos Diante Do Justo Juiz Investiguei Desde O Começo As Coisas Todas Com Cuidado E Escrevi O Evangelho De Um Modo Ordenado Afim De Conhecermos As Verdades Das Palavras Dos Que Nos Instruirão Relatei Todas As Coisas Que Jesus Fez E Ensinou Afim De Conhecermos A Verdade Das Palavras Dos Que Nos Instruirão A Voz Ó Deus Louvamos A Voz Senhor Cantamos A Voz eterno Pai Adora Toda Terra A Voz Cantamos Anjos Os Céus E Seus Poderes Sois Santo 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 Senhor Deus Do Universo Proclamam Céus E Terra A Vossa Imensa Glória A Voz celebra O Coro Glorioso Dos Apóstolos Vos louva Dos Profetas A Nobre Multidão E o Luminoso Exército Dos Vossos Santos Mártires A Voz Por Toda Terra Proclama Santa Igreja Ó Pai Onipotente Dimensa Majestade E Adora Juntamente O Vosso Filho Único Deus Vivo E Verdadeiro E Ao Vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei Da Glória Do Pai Eterno Filho Nasceste Uma Virgem Afim De Nos Salvar Sofrendo Vós A Morte Na Morte Triunfastes Triunfastes Abrindo Aos Que Têm Fé Dos Céus O Reino Eterno Eterno Sentasteis A Direita De Deus Do Pai Da Glória Nós Cremos Que De Novo Vireis Como Juiz Portanto Vos Pedimos Salvai Salvai Os Vossos Servos Que Vós Senhor Remistes Com Sangue Precioso Fazei-nos Ser Contado Senhor Vos Suplicamos Em Meio A Vossos Santos Na Vossa Eterna Glória Oremos Ó Deus Que Escolheste São Lucas Para Revelar Em Suas Palavras E Escritos O Mistério Do Vosso Amor Para Com Os Pobres Concedei Aos Que Já Se Gloriam Do Vosso Nome Perseverar Num Só Coração E Numa Só Alma E A Todos Os Povos Do Mundo Ver A Vossa Salvação Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém